O ego de Lula é tão imenso que não deixa espaço para que ele tenha outros afetos reais. Lula ama Lula. Ele não queria despedir-se do irmão morto. Ele queria fazer um comício no velório em São Bernardo. Como faltou palanque, ele preferiu ficar em Curitiba e faltar ao encontro com os familiares. No enterro, falaram por ele Fernando Haddad e Glaise Hoffman. Nenhum dos dois mencionou uma única vez o nome de Vavá. Os dois corneteiros escalados para o enterro não tocaram o toque de silêncio, tocaram Lulalá. Pela primeira vez na história, o morto foi figurante no seu próprio velório.